O Sr. Vishnu narrou para Lakshmi uma história relativa ao quarto capítulo do Bhagavad Gita. Havia uma grande personalidade chamada Bharat, que vivia no templo de Vishwanath, em Varanasi, à margem do rio Ganges. Um dia ele desejou descansar sob a sombra de duas árvores, uma árvore da Índia chamada Bilva, que estavam localizadas lado a lado, em um espaço de 5 a 6 pés de distância. Bharat manteve a cabeça em uma árvore e colocou os pés em direção a outra. E enquanto isso, ele recitava o quarto capítulo do Bhagavad Gita. Após ter terminado, ele partiu e voltou para sua casa. Quando ele estava a meia distância dali, ele começou a perceber que as árvores começaram a secar rapidamente. Quando ele chegou em casa, ele encontrou duas moças em sua casa. As moças eram as mais belas e tinham as melhores decorações em seus corpos que ele nunca tinha visto antes. O seu brilho corpóreo era algo incrível de se ver. As Kanyas, aquelas moças, agradeceram a Bharata profundamente e disseram que elas foram aliviadas de uma maldição que elas receberam há muito tempo atrás. Elas contaram que havia um Tapasui, uma pessoa que fica meditando, chamado Satya Tapa. Elas explicaram que ela estava num local sagrado, fazendo muitas coisas erradas. As duas explicaram que elas eram apissárias, que estavam se banhando nuas, procurando atrair o Tapasui, a pedido do Sr. Indra. O Sr. Indra, às vezes, é a pronta dessas. Ele fica com medo de pessoas que fazem muitas austeridades durante sua vida, pois na próxima vida, a pessoa certamente vai poder se tornar o rei dos planetas celestiais. Então, para que isso não acontecesse, ele pediu para que as moças ficassem nuas e tentassem atrapalhar a meditação daquele Yogi. O Yogi, vendo aquelas duas moças belíssimas, totalmente nuas em sua frente, ele ficou muito irado, pois ele queria se manter fixo em sua meditação. E falou, como que vocês podem tentar desviar a mente de uma pessoa que está fazendo austeridades? Já que vocês querem ficar com seus corpos nus, então a melhor coisa é que vocês se transformem em árvores. Porém, elas viraram árvores na cidade de Varanasi, à margem do Rio Grande. Os Vedas normalmente dizem que a maioria das maldições não são maldições, mas na verdade são bênçãos. As Apsaras ficaram muito tristes com aquela maldição e imploraram misericórdia para o Tapaswe. Ele disse que não poderia tirar a maldição, mas poderia dar uma bênção para elas. Ele disse assim, se algum dia uma pessoa muito santa recitar o Bhagavad Gita perto de vocês, esse canto vai poder purificar vocês e vocês imediatamente poderão deixar aquela forma de árvore e retomar o seu lugar nos planetas celestiais. E assim, aquelas belas moças agradeceram novamente Bharata e de repente desapareceram de sua visão. E ele, quando saiu de casa, viu um grande brilho indo em direção às estrelas.